Aê, Ítalo, tudo bem com você? Meu irmão, tudo ótimo. Quase que essa live não acontece, a gente tava falando nos bastidores agora, mas isso é uma outra história. Tudo ótimo, tô animado. E vamos que vamos, cara. É um prazer falar com você, com a sua audiência. Trocar uma ideia nesse bate-papo. E tamo junto nessa parada. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter topado participar dessa live. O pessoal tá ansiosíssimo aqui. A gente já tinha mais de 300 pessoas esperando essa live começar. Muito obrigado mesmo, viu? Tamo junto, cara. Uma honra. E se o pessoal gostar, a gente repete a dose. Mas vamos deixar o pessoal escolher. Com certeza. O pessoal que tá aí em casa também assistindo a gente, ou de qualquer lugar. Enfim, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês. Já vou pedindo pra vocês compartilharem, pra gente trazer cada vez mais gente pra essa live, tá? O papo promete. A gente vai falar sobre quem não conhece o Ítalo. Imagino que a maioria das pessoas que estejam aqui estão porque conhecem ele. Mas quem não conhece o Ítalo, ele é um especialista em conquista, em relacionamento. Tem 32 anos de idade. Você é de onde, Ítalo? De São Paulo mesmo? Então, eu nasci em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E com 10 anos, mais ou menos, eu me mudei pra Macaé, no interior do Rio de Janeiro. E, desde então, eu moro em Macaé. Eu resido em Macaé. Então, você mora no Rio de Janeiro. Isso. Em Macaé. E pra quem não conhece o trabalho do Ítalo, vamos colocar agora um videozinho. Um que eu escolhi dentre os vários vídeos que você posta na internet, Ítalo. Só pra pessoa conhecer um pouco mais de você. Relacionamento também é um jogo psicológico. Quais são as armas que você vai usar pra seduzir e conquistar aquele cara? É muito, muito, muito mais do que a atração física. Relacionamento é um jogo, ó, pra você seduzir o outro, conquistar o outro. É um jogo psicológico. As maiores armas que você vai usar são armas psicológicas. Ítalo, um diferencial seu é que você faz um conteúdo voltado pras mulheres, mas expor, digamos, os bastidores da mente masculina. Eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho pra gente. Então, vamos lá. De onde eu tirei isso, né? Um especialista em conquista... Como se nasce um especialista em conquista? Eu ia te fazer essa pergunta, inclusive. Então, vamos lá. Vamos adiantando aqui. Eu sempre fui um menino que a gente chama de emotivo. Então, eu me emocionava, assistia as novelas, assistia... E ficava emocionado. Ouvia música e chorava. Então, eu sempre fui um menino emocional, digamos assim. Não era aquela... Aquela personificação daquele menino que quebrava a casa. O macho alfa. Não, não era o que eu gostava. Eu sempre fui diferente. Sempre gostava disso. Sempre estava apaixonado. Ítalo e fulana. Escrevia lá com cinco anos, seis anos. Eu sempre gostei disso. Aí, Sérgio, meu amigo... Com 15 anos, eu consegui minha primeira namorada. A gente se apaixonou. Até que um dia eu levo um pé na bunda. Um famoso pé na bunda. E aí, cara... É nessa hora que nascem os cafajestes. Pois é. Essa é a lenda de como nascem os cafajestes, cara. E isso mexeu muito comigo. Aquele menino de 18 anos criou uma história na cabeça dele. Que olha o que eu ganho por ser romântico. Só que eu não era um romântico. Eu era um romântico exagerado. Não era real, sabe? Era uma baixa autoestima, digamos assim. E aí, cara, eu fui para o oposto. Então, olha o que eu ganho sendo legal, bonzinho, mandando flores. Eu vou ser um cafajeste. Só que eu não sabia como é que fazia para ser um cafajeste. Eu era um menino apaixonado. Que ouvia as músicas e escrevia poemas. Como ser um cafajeste? Esse foi o meu primeiro desafio. E aí eu fui procurando na internet. Vi que existiam outros homens que ensinavam isso. Olha que loucura. E fui aprendendo, fui aprendendo. E aí, eu falei. Vou ser um cafajeste. Então, eu dediquei a minha vida a ir para a noitada. Para conhecer mulheres. Para testar. Se liga. Eu era um cara que tinha vergonha de olhar para uma mulher. Tomei um pé na bunda. Da noite para o dia, eu fui aprendendo essa arte social de me relacionar. E eu comecei a ficar com mais mulheres do que eu nunca tinha ficado na minha vida. E é uma coisa vazia, é. Mas, por um momento, me preencheu. E isso me fez querer saber mais. Então, eu vivi seis anos da minha vida. Indo para a noitada, para barzinho, para a balada de quarta do mundo. E estudando com outros caras. E me aprofundando. Então, eu busquei conhecimento fora. Agora, existe todo um submundo da sedução. Até que um dia, eu me apaixonei por uma mulher, que é minha esposa. Voltei para a minha essência. Não era um baladeiro. Mas, eu estava um baladeiro. Olha que louco. E aí, eu vi que fazia sentido. Por exemplo, eu me mudei. Eu aprendi a me relacionar estudando. Então, se eu passasse esse conhecimento, eu ia ensinar outras pessoas. Eu vi minha irmã se ferrando. Por conta de não entender de relacionamentos. E não me conectava com pegação. Nessa época da minha vida, como eu já estava apaixonado pela minha esposa. A gente já estava construindo uma família. Eu me conectava com essa ideia de, nossa, eu vou aprender essa arte social. Para me relacionar melhor. Para eu conseguir estar com quem eu quero. E, por isso, eu passei a ensinar essa arte para essas mulheres. Nesse meio tempo, eu fiz várias formações. Hoje, eu estudo arte de aconselhamento pela faculdade da Florida, FCU, Florida Christian University. Então, eu fui trazer embasamento e fazer essa engenharia reversa. Porque eu sabia conquistar uma mulher. Mas, o que levava um homem a querer estar com uma mulher? Então, ouvindo mais de 10 mil mulheres. Hoje, eu tenho mais de 10 mil alunas. Eu fui aperfeiçoando essa técnica e criando. Agora, o motivo foi um pé na bunda, cara. Foi um pé na bunda que eu levei na minha adolescência. Mas, olha, foi um pé na bunda bastante produtivo para você, né? Você soube superá-lo e construiu aí uma carreira muito legal, brilhante. Está se destacando cada vez mais. Quando é que você resolveu passar para a internet? Dando esse tipo de aconselhamento, esse tipo de consultoria? Olha que interessante. Nas minhas buscas por sedução, eu encontrei um cara. Um grande nome que ensinava homens. E eu vi que ele tinha um mentor de internet. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a consumir os vídeos desse cara. E falei, nossa, isso faz sentido. E, um belo dia, Sérgio, eu resolvi ligar a câmera. Eu não sabia nem olhar para uma câmera, falar para uma câmera. Mas, apesar disso, eu resolvi ligar a câmera. E eu comecei a receber feedback. Nossa, funciona, funciona, funciona. E aí eu vi que uma forma de eu levar essa mensagem, o que eu pensava, as minhas ideias de toda essa vivência minha, era na internet. Fui publicando, publicando, publicando. E o resto é história. Hoje eu tenho um canal com um milhão e meio, quase um milhão e meio de mulheres. Então, quase que isso aconteceu em tempo real, sabe? Eu descobri isso por acidente. Me apaixonei por isso. Vi que tinha um mundo da internet. E aí a gente chegou aqui. E quando que foi isso, Italo? Quanto tempo que você... Quanto tempo que você levou para construir esse um milhão e meio de pessoas inscritas no seu canal? Olha, muito louco. No começo disso tudo, quando eu te falei, eu não sabia nem olhar para uma câmera. Eu resolvi ligar a câmera, apesar disso. E eu gravei dez vídeos, cerca de dez vídeos. E foram feedbacks legais. Mas, na nossa vida, as coisas não são tão lineares, né? A gente dá várias voltas. Depois de um tempo, eu falei, cara, eu vou levar isso a sério. Eu não quero saber se está legal, se está ruim, se teve like ou se não teve like. Eu vou produzir cem vídeos todo dia. Sem me preocupar. Olha, meu topete está legal. Ah, minha voz não está boa. Eu não sei olhar para a câmera. Eu parei de colocar o foco em mim e falei assim, como eu posso contribuir? Sem me preocupar com like. Sem me preocupar se o canal está crescendo. Eu vou postar cem vídeos e eu só vou parar depois de cem vídeos para saber o que eu vou fazer. Cem vídeos depois, Sérgio, meu canal estava com 300 mil inscritos. Uau. Louco. Louco. Insano. Pessoal, só lembrando que, assim como aconteceu na live da nossa queridíssima Kátia Damasceno, o espaço aqui hoje é de vocês aí que estão assistindo a gente. Mandem as suas perguntas pelo chat que logo, logo eu vou começar a ler as melhores. E o Ítalo, eu vou me arriscar também, respondendo algumas, enfim. Se liga numa coisa, irmão. Mas mandem as perguntas para vocês. Felicione bem essas perguntas, que eu tenho as minhas perguntas na manga também, tá, cara? Ó, eu abri. Eu já tenho até algumas aqui comigo, porque eu, assim como você, Ítalo, também abri uma caixa de perguntas lá nos stories. Ah, irmão. Na grana. Então já estou com umas sete perguntinhas bem boas aqui. Mas mandem as suas perguntas aí, porque a gente tem uma pessoa só escolhendo as melhores, tá bom, pessoal? Incrível. Oi, o que você falou? Incrível. Vamos prestigiar quem está ao vivo também. Peguem leve, hein, galera? Oi, Ítalo. Eu gosto muito porque, eu gosto muito que você traz todo um embasamento comportamental, datando de lá da Idade das Pedras, né? Tem muito de biologia no que você fala, né? Sim. Dos homens das cavernas. Existe uma ciência por trás dos seus conselhos. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, isso é interessante. Foi um padrão que eu identifiquei na minha época de estudos sociais. E eu fui identificando fazendo essa engenharia reversa também. O intuito... Como que a gente chegou até aqui, Sérgio? Porque a gente precisava se reproduzir. Então, existe uma força muito grande entre nós, seres humanos, por esse instinto de reprodução. Então, olha que interessante. Os homens tendem a ser mais visuais, porque olhando as mulheres, ele pensava, nossa, eu preciso encontrar alguém que vai me ajudar nessa missão de passar de perpetuar a espécie. Por isso que a gente chegou até aqui. Então, aí a gente tem um dilema, né? Hoje a gente está em 2020, aquela coisa toda. E a gente fala, nossa, os homens só querem ir para a cama. Não é a culpa dos homens. É culpa do nosso instinto de sobrevivência. E isso existe desde que o mundo é mundo. Se eu pego essa informação e uso ao meu favor, é lindo. E o que eu entendo é, a gente está aqui fazendo uma live, são centenas de mulheres, temos iPhone, YouTube, internet, mas a gente não passa de seres com necessidades primitivas. Isso é comer, dormir, se alimentar e passar a espécie à frente usando o iPhone. Então, existe muito do bicho aqui dentro. E o mais legal é que a gente não é só bicho. Se a gente ficar só no bicho, a gente vai viver essa vida de só procurar a próxima transa. Para isso, nós somos racionais, né? Para isso, a gente precisa se domar, né? O que eu acho muito legal é uma fala do Oxo. O Oxo fala assim, o animal é a nossa base, é o nosso alicerce. Mas se a gente viver só no modo animal, a gente não vai transcender, não vai evoluir. Então, a ideia aqui é, não é negligenciar o animal. É saber que tem um bicho aqui com essas necessidades, mas também a gente tem essa expansão da consciência, né? A gente conversa, criou coisas, sabe amar. E aí vem o homem, que é racional, que é emotivo, que tem o cérebro límbico, que ele escreve poemas, escreve músicas. Então, a gente não é negar o bicho, é entender que a gente é isso e aquilo. E essa dança, olha, eu quero ir para o lado mais profano, olha, eu quero ir para o lado mais divino, mais da consciência. É ter consciência de fazer essa dança que é lindo, entendeu? Total, total. E assim, é muito interessante, porque assim como tem essa coisa que você falou de o homem querer só pensar em se reproduzir, né, essa coisa de ser biológica, esse instinto carnal do homem ser uma coisa biológica, justificado inclusive pela biologia, a mulher tem uma coisa da segurança, né? Que antigamente o homem das cavernas, o mais forte, era o que dava mais segurança para a mulher. Hoje em dia, não. Hoje em dia, são outras coisas que geram segurança para uma mulher, não necessariamente força, né? E isso também é um pouco biológico, né? Com certeza, sabe de onde veio essa combinação, esse acordo não falado, né, que criou, fez com que a gente evoluísse. Olha só que interessante, Maroni. A mulher, lá nos tempos primitivos, ela, quando ficava grávida, ela se tornava mais vulnerável. Por isso, ela elegia um homem para ser o seu provedor de segurança. Olha que louco. Por isso que a mulher, ela tem uma tendência, não é uma coisa sólida, mas é uma tendência a ser mais monogâmica. Porque ela precisava eleger por uma questão de sobrevivência um homem para prover segurança. Já o homem tendia a ser mais poligâmico, porque quanto mais ele tinha relações, mais ele poderia perpetuar a espécie. Então, a gente está falando aqui de um jogo de sobrevivência. Que legal, chegamos a 2020, não precisamos disso. Só que está muito enraizado na gente. Muito enraizado ainda. Se a gente não ficar consciente, a gente fica por uma busca de segurança e uma busca por passar a espécie à frente. Olha que louco. Então, tem que estar ligado. A gente não é só bicho. Não vamos negar o bicho. Mas a gente não é só isso. A gente fica numa coisa que não funciona mais. Sem dúvida. Agora, da Idade das Pedras para 2020, falar de problemas do dia a dia, do cotidiano. Qual é a maior reclamação das mulheres com relação aos homens que você ouve nos seus cursos, nas suas redes sociais, Ita? Nossa, são muitas, cara. Ele falou isso. Ele falou que me amava, que queria ter um filho comigo e subiu. Foi para a balada. Mas tem uma explicação histórica, sabia? Sobre isso. Ah, é? Tem? Sério? Tem um autor que se chama Robert Greene. Ele dedicou boa parte da vida dele a estudar a arte da sedução. E aí a gente volta lá atrás, com Giacomo Casanova, os grandes sedutores. O que é a sedução? A sedução do latim significa desviar. Desviar do caminho. Quem reza a lenda é que quem inventou a sedução foram as mulheres. A Cleópatra era uma grande sedutora. E fez isso por uma questão de sobrevivência. Já que ela não tinha força física, então ela tinha que sobreviver, né? Vencer. Esse era o jogo dela. Então, quais artifícios eram tão visual? Então, Cleópatra, os egípcios inventaram a maquiagem. Então, o batom vermelho, ele é tão icônico assim, porque ele imita o corpo excitado, né? Com o sangue bombeando. O fraco dos homens é o visual. O fraco das mulheres são as palavras. Então, qual que é o maior problema das mulheres hoje, cara? Acreditar nas promessas vazias dos homens. E eles fazem isso também por uma questão de sobrevivência. Por isso que, historicamente, foram os poetas, os músicos, porque o fraco das mulheres na sedução são as palavras. O fraco dos homens na sedução são as imagens. Então, Cleópatra fazia todo um jogo, um show visual, estético, porque para mexer com essa visual do homem, que também é um instinto de sobrevivência, né? Tudo isso é um mecanismo, entenda, de sobrevivência. Olha que louco. E o contrário? O que você mais escuta das mulheres reclamando em relação... Não, aliás, dos homens reclamando em relação às mulheres? Olha, eu vou te falar que eu já saí dessa vida de ouvir o outro lado, tá? Mas o que eu reclamava, talvez esse apego, esse apego mesmo de... Ai, cadê você? Essa cobrança. Isso tende a repelir os homens. Agora eu vou te perguntar, cara. Você não vai ficar só me perguntando, não, tá? O especialista aqui é você, meu cara. Olha só, hein, meu irmão. O que você... Gente, eu vou ajudar vocês, tá? Vamos ouvir aqui dos homens, que eu quebro o código dos homens. O que faz o Sérgio Maroni desistir de uma relação que estava legal? Cara, estava tudo legal, estava fluindo, de repente... Nossa, será que vale a pena? O que faz você contestar uma relação, cara? Eu tenho uma alucinação baseada na minha vivência também. A minha perda de liberdade. Porque liberdade, pra mim, é o bem mais valioso. Então, assim, eu sou uma pessoa muito independente, que gosto e curto muito a minha solitude, que é diferente de solidão. Você deve saber muito bem disso. E saber se relacionar consigo mesmo, né? Então, assim, essa perda da liberdade, quando começa um atrito com relação a isso, não saber ficar sozinho no mesmo espaço, por exemplo, estar junto, mas estar sozinho ao mesmo tempo, são coisas que pegam bastante pra mim, sabe? Saber que você é um homem masculino. E nós dois temos duas energias, né? O que é um homem masculino? Esse homem que tem essa postura masculina, sabe? Eu não tô falando muito também de... Não de estereótipos, mas você passa um equilíbrio das suas energias. Todos nós temos duas energias, uma energia feminina, uma energia masculina, ânimos e ânimas, como diria Cal. Alguns têm isso bem equilibrado e outros têm... Com nossas conversas, dá pra perceber que você tem um equilíbrio do masculino. Por quê? Liberdade é uma coisa mais preciosa pra energia, pro masculino. E as mulheres precisam entender isso. O que é importante pro feminino também é o espaço de criatividade. Enfim, cada um tem suas características. Olha que interessante. Você assistiu aquele filme O Coração Valente, cara? O Coração Valente é com o Mel Gibson, não é? Mel Gibson. Lembra que eles iam... Ou você se rende ou você morre. Eu sou péssimo pra lembrar de filme. E também, no dia seguinte, eu já não lembro do filme que eu vi, cara. Mas conta, vai. Eu vou te contar. Na última cena, o Willian Wallace, o Mel Gibson, ele grita, Freedom! Ele é um homem masculino. Então, ele prefere morrer ao perder a liberdade dele. Então, mulheres, é uma coisa que eu trago muito pras minhas alunas. Tenha a sua vida. Curta a sua solitude. Porque você inteira, com o cara inteiro, perfeito. Porque o masculino, ele aprecia tanto a liberdade que quando ele vê uma mulher livre, isso é... Cara, eu não vou grudar em você. Eu sou livre. Aí você vai admirar. Porque você ama tanta liberdade que quando você vê essa personificação dessa mulher, você tá doido por ela. Então, não é assim, foge que ele vem atrás. Não. Seja livre que ele vem atrás. Tenha a sua vida. Curta a sua solitude que ele vem atrás. Agora, vamos te perguntar. Agora eu quero te fazer outra pergunta. A mulher que faz você ficar... Tipo, nossa. Cara, ela tá... Ela tá... Ela tá mexendo comigo. Não é uma mulher livre também? Sim, total. Livre, independente, segura de si, que se curte, que se gosta, que se cuida. Enfim, eu acho que é isso. Acho que é importante... Pra mim, o mais importante é ver aquela pessoa crescendo, sabe? Amadurecendo, querendo se desenvolver, evoluir. Sabe? Isso é muito sedutor pra mim. Sim. Tem homem que não consegue lidar com o sucesso da mulher. E eu sou o oposto disso. Eu adoro, eu vibro, eu gosto. Eu já namorei mulheres, inclusive, assim, do mesmo métier que eu, e melhores sucedidas do que eu. E eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Esse é o masculino estável. O masculino estável aprecia. Ele ama a liberdade. A gente pega o exemplo da Gisele e do Tom Brady. Engraçado que teve uma entrevista que o salário do Tom Brady acho que é o décimo da liga. Ele é um dos melhores. E aí, na entrevista, falaram Nossa, cara, por que você aceita esse salário? E ele fala assim Nossa, meu amigo, eu tenho uma mulher que ganha muito bem. Se o Rubi é melhor do que eu, né? Reza a lenda que sim. Reza a lenda que ela ganha N vezes mais que o Tom. Então, assim, olha que lindo. É o masculino. Ele aprecia o sucesso da mulher. Que homem não quer estar com uma mulher que não quer... Ela não precisa de você. Ela quer estar com você. Olha que lindo. Né? Ah, eu preciso dele porque eu preciso... Não, eu quero estar com ele. E eu quero estar com ela. Isso é lindo, cara. Isso é uma potência pura. Ô, Ítalo, você alguma vez... Porque, assim, você é um cara que se fala muito pra mulher. Você alguma vez recebeu algum tipo de crítica por ser um homem que fala pra mulher? Assim, essa coisa de lugar de fala, por exemplo. Sim, recebi crítica. Eu tenho uma esposa que é socióloga, então ela me orienta muito nisso. Que bom, hein? Sim. É. Já aquelas coincidências do universo. Cara, sim. Sim, porque eu tô entrando num espaço que eu tenho que ter muito cuidado, porque realmente não é o meu lugar de fala. Mas o meu papel aqui não é querer ensinar uma mulher a ser uma mulher. Pelo simples fato de eu ser um homem. Eu sou um homem. Eu nunca vou ensinar uma mulher o que é ser uma mulher. Pelo amor de Deus, elas fazem isso N vezes melhor do que eu. O meu papel aqui é só mostrar o que ela já é. E quebrar... O que eu falo, né? Uma brincadeira. Eu quebro o código dos homens. Ó, o homem pensa assim. Faz isso. E aí eu trago todo esse embasamento. E quando ela se desvia... Ai, meu Deus, estou desesperado. Você sabe o seu poder. Então eu não tenho a pretensão de... Olha, é assim que é ser mulher. Não, não é o meu lugar de fala. E eu não sou mulher. Então eu não sei o que é. Agora eu sou aquele cara, aquele professor que fala, olha, tenha consciência. Sabe um personal que fala, consciência corporal? Ó, consciência corporal? É isso. Olha a sua consciência. Olha a sua consciência. Ó, preste atenção que esse lado eu conheço. Eu vivi seis anos como um cafajeste. Então eu entendo o que é isso. E eu já fiz vários cafajestes também. Entendo um pouco do que é isso. Ô, Ítalo, o que é filosofia MAV que você tanto fala nos seus vídeos? Conta um pouco pra gente sobre isso. É um curso que você dá, não é? É um método que você desenvolveu? É um método que eu desenvolvi, sim. Fazendo essa engenharia reversa de o que uma mulher precisa pra pegar esse cafajeste, digamos assim. Digamos assim. Porque esse cafajeste, cara, ele não é um cara ruim. Ele só é um cara que está no modo sobrevivência. Ele acha que a vida dele é comer, dormir e ir pro próximo happy hour. Encontrar o próximo match no Tinder. Isso é muito instinto. Ele tá no modo sobrevivência, né? Então eu falo, olha, faz assim, faz aquilo. E esse método MAV foi criado criando essa engenharia reversa nesses seis anos de experiência. Ouvindo as minhas alunas indo pro campo de batalha, digamos assim. Eu tenho mais de 10 mil alunas. E eu digo que é uma filosofia. O MAV, né? O método MAV é mulheres de alto valor. E esse alto é com o U. Ou seja, mulheres de valores, seus valores. O valor próprio. Então eu só falo, o que é importante pra você num relacionamento? O que você tolera? Isso, 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 isso. Perfeito. Esses são os seus valores. Não negocie esses valores. E eu desenhei isso nessa engenharia reversa pra ela tirar esse cara desse modo, entender que ela é uma mulher de alto valor e aí ir pro próximo passo que é um relacionamento. Sério. Engraçado que eu tava num restaurante com um amigo. A gente tava... Foi jantar com um autor internacional de um livro que eu adoro. E ele falou assim... Um amigo falou assim... Nossa, o Ítalo ajuda mulheres a pegar um homem. Aí ele... Hum? Aí eu falei assim... Não. Eu ajudo mulheres a encontrarem o seu amor. Aí ele... Oh, it's different. É diferente. O seu amor e o seu amor fora. Entende? O seu amor próprio que, ao mesmo tempo, é uma coisa que deixa a mulher muito mais interessante, muito mais bonita, né? Enfim. É fundamental. Pessoal, compartilhem essa live pra gente trazer cada vez mais gente pra cá porque, ó, o papo é bom demais. Isso aí é um papo pra aí 10 lives. A gente tá negociando com o Ítalo aí mais algumas, tá? Mas compartilhem bastante essa live pra gente chegar ao maior número de pessoas possível. Se inscrevam aqui no canal também. Tem várias... A gente fez lives com várias pessoas interessantes. O Ítalo, graças a Deus, topou. É mais uma delas que tá aqui dividindo o seu conhecimento com a gente. Então compartilhem, se inscrevam. Maroni... Eu vou ler as perguntas de vocês. Vamos fazer um desafio? Se a gente chegar a quantas mil pessoas a gente vai fazer um retorno à missão. Se a gente chegar a duas mil mulheres? Duas mil espectadoras? A gente tá com quanto agora? Nós estamos com 1.200 pessoas nessa live. Se a gente chegar a duas mil, a gente pode fazer o quê? Ítalo, qual vai ser o retorno? A parte dois. Sérgio Maroni na fogueira. Ficou interessante. Deixa eu convocar no exército aqui. Não é possível, gente? A gente vai abastecir esses dois mil. Convoca o teu exército aí no Insta. Enquanto isso, em um dos seus vários vídeos aí espalhados pela internet, eu vi você mencionar uma tal de brincadeira da provocação. Uau! Isso pode ser, inclusive, na próxima live, se a gente atingir dois mil, hein, pessoal? Compartilhem bastante. Se a gente atingir duas mil pessoas na próxima live, isso pode fazer parte do jogo, pode fazer parte da brincadeira, né? A gente vai fazer uma brincadeira enquanto a live estiver rolando, eu vou ensinar uma mensagem que desperta o desejo e elas vão testar ao vivo e a gente vai lendo os feedbacks nos comentários. Pode ser? Pode ser. Fechado. Fechado. Compartilha, galera! Mas o que é isso? É uma brincadeira para as mulheres fazerem com os homens, é isso? Aí é um jogo psicológico. a sedução é uma arma psicológica. Então, a gente tem que colher uma série de informações. Homens são visuais. Legal. Homens são visuais. Isso é um instinto primitivo. Como o ser humano é curioso por natureza. Legal. Outra informação. O homem, ele tendencialmente vai pensar em sexo. Hum, interessante. Então, eu junto isso, esse coquetel, e a gente dispara uma mensagem. Por exemplo, imagina você volta do seu treino pedalando e aí você está com o seu crush. Chega no seu celular, Sérgio. É preto ou vermelho? Escolhe. O que você vai pensar? Nossa, uma manjeira. Ih, o que é para eu escolher? Você entende? A nossa mente vai tendencialmente pensar. Como os homens são visuais, olha só que legal. Ah, já te chamo. Eu só estou saindo do banho e eu te chamo para a gente conversar. O homem, automaticamente, já vai imaginar aquela mulher enrolada na toalha, linda, cheirosa, porque é interessante você saber pintar imagens com o seu texto, entendeu? Olha que legal. Oi, tudo bom? Está por aí? Estou sim. Deixa eu terminar de passar meu creme e já volto a falar com você. Oi, como assim? Aí não vale. Caramba, cara. Estou para fazer um vídeo sobre isso, sobre mensagens de texto, sobre paquera, flerte, essa coisa. Que interessante, muito legal. Muito legal. Eu vou te passar meu arsenal até para você se... Não, você tem que... Não vou se blindar, não. Você vai ter que... meu lado é das mulheres, tá, cara? Então, você que lute, entendeu? Outro termo que eu vi você usar bastante também é escalada da conquista. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Interessante. Eu vi uns caras ficando com as mulheres, eles chegavam, eles estavam conversando e daqui a pouco eles estavam se beijando. Meu Deus, os caras têm um superpoder. O que é isso? Isso me intrigou, né? Nessas minhas buscas sobre sedução e conquista. E eu descobri isso depois através de um casal de psicólogo, Alan e Barbara Pease, que são especialistas em comportamento humano, né? Em relacionamento. Eles falam que todo relacionamento segue uma escalada de cinco passos. Todo relacionamento, essa dança da sedução começa com o olhar. Então, você está, sei lá, você está malhando, você está num bar. A primeira coisa que vai acontecer é o contato visual. contato visual é eu te notei, você me notou. E quanto mais você repete esse contato visual, vai criando essa conexão. Depois que a gente teve contato visual, é o sorriso. O sorriso é o encorajador de homens. Vocês estão se olhando, vocês estão se olhando, mas será que ela está me dando mole? Será que ela está assim? Se a mulher sorrir para você, é óbvio que ela é... É o sinal verde. É o sinal verde. O sorriso, ele mostra, eu não sou uma ameaça, pode vir, você não vai sofrer um constrangimento social. Eu achei você interessante. Então, ele é um encorajador de homem, então isso faz o homem ir até essa mulher. A gente tem um indicador de interesse universal, que é passar a mão no cabelo, esse é o terceiro passo. Depois, começa a conversa, depois da conversa, o toque, toque físico. Quando eu começo a encostar e a pessoa retribui, significa que eu posso avançar para a próxima etapa, que é o beijo. Então, qual que é a dança, a escalada? Eu olho, eu mando um indicador de interesse, eu sorrio, eu converso, eu toco, e depois eu beijo. Esse é o passo. E para você que ouviu essa explicação do Ítalo aqui nessa live, mas ainda está com alguma dúvida, eu soltei um vídeo, acho que há umas duas semanas atrás, que fala exatamente muitas dessas dicas também, que é um vídeo com oito, se eu não me engano, oito dicas de flerte. Vocês são oito? Acho que são oito. São cinco dicas de flerte, se eu não me engano. É, cinco dicas de flerte. Oito foi o último que eu fiz na semana passada. Mas é bem legal, tem muito dessas coisas que o Ítalo está falando também, é isso, é o olhar, é o sorriso, e o papo também é uma coisa muito interessante, muito importante, eu acho, né, Ítalo? Por isso que é uma dica que eu acho, não sei, eu, se eu tivesse a sua, o seu, se eu prestasse o serviço que você presta, eu diria, invista em você, invista em você, invista em viagens, invista em ler, estudar, porque quanto mais interessante você ficar, mais sedutor é, mais conquistador você fica, né? Ou conquistadora. Claro, o segredo, o segredo de ter boas conversas é encher seu repertório, encher suas gavetas. Quando eu era criança, cara, eu aprendi isso quando eu era criança, eu fui numa festa de aniversário e tinha um menino que todo mundo parava pra eu ouvir ele falar, porque ele sabia contar muitas piadas. E eu, cara, queria saber contar piadas assim. Aí eu perguntei pra ele em off, cara, como é que você sabe tantas piadas? Ele, eu assisto muito programas, eu leio muito, eu, olha, interessante. O segredo é expandir seu repertório com viagens, com leitura, com músicas, então é você saber conversar de várias coisas, isso torna você interessante. Enche as suas gavetas, aumente o seu repertório. filmes, documentários, enfim. E até mesmo na internet aqui, tanto conteúdo interessante como o seu, enfim, hoje em dia não falta, antigamente era difícil conseguir informação, hoje em dia, só se você não quiser realmente, você não encontra as coisas, né, Ítalo? Uhum. Bom, vamos ver mais uma das famosas dicas do Ítalo? Tem mais um vídeo aí pra você de casa acompanhar junto com a gente, vamos ver. Quando o cara fala que não quer nada sério e você continua ficando com ele, você está fazendo sexo com gorila. Ítalo, como assim? Você está fazendo sexo com gorila, minha filha. Quem quer fazer sexo com gorila, Ítalo? Como é que faz sexo com gorila, Ítalo? Do jeito dele. Ué, você vai discutir com gorila? Não tem como discutir com gorila. Gente, olha só, presta atenção. Ele falou que não quer um relacionamento sério e você vai continuar ficando do jeito dele? Eu não quero um relacionamento sério. Ah, vamos ficar então do seu jeitinho, você dando as cartas, eu quero dar um beijinho aqui e vai embora. Seguimos um para cada seu ladinho, mas eu, é do meu jeito. Ô, Ítalo, nesse vídeo você usa um termo que eu achei muito interessante, homem gorila. Seria o homem galinha e você se apropriou e colocou gorila, é isso? É um bicho diferente, não vamos confundir o galinha com o gorila. São bichos diferentes, mas por que homem gorila? Porque... existe uma parada que acontece muito, principalmente agora. Essa mulher se apaixona por esse cara, eles ficam, começam a viver um relacionamento, é uma coisa incrível. Até que chega uma hora derradeira que essa mulher está envolvida e existe reciprocidade e ela fala, olha, vamos dar o próximo passo, vamos namorar. E esse cara, ele fala, não, não estou pronto para um relacionamento agora. Por N motivos. e aí entra o homem gorila, vamos lá. Se ela aceita o jogo dele, se ela aceita o jogo dele, ah, então está bom, você não está pronto, ok, vamos fazer o que você quer, olha, vamos fazer isso. Sempre do jeito dele, sempre do jeito dele, eu digo que ela está tendo um relacionamento, ela está fazendo sexo com o gorila. Você sabe como é que faz sexo com o gorila, Sérgio? Menor ideia, nunca experimentei. É do jeito dele. Como é que a gente vai contestar? Então, essa parada, não alimente esse homem gorila. Se você passar perto de um cara que só quer do jeito dele, só quer do jeito dele, se afasta, porque esse cara, ele é egocêntrico demais, ele não alimente isso dele. Então, não é um homem galinha que quer ficar com todo mundo, é um homem gorila que só quer do jeito dele. A gente não vai, não vamos alimentar essa espécie, esse bicho, se a gente sai fora. Não, não, isso aí tem que entrar em extinção. Esse tipo pode. É, é, é. Eu ia te perguntar justamente o que você diria para uma mulher que está se envolvendo com um homem gorila, mas então você acabou de responder que é fique longe desse tipo de homem. Fique longe, fique longe, não alimente ele. Porque se você aceita isso, aí você está desviando da sua vontade. Você quer namorar, ele não quer? Cara, ele tem o direito dele não querer namorar. Você não vai brigar com ele, você vai pela via indireta. Ó, a sedução sempre busca a via indireta. Você não fica numa gangorra, eu quero, eu quero, eu quero. Você desce da gangorra, vai pela via indireta, bum, e a gravidade vai cuidar dele. Agora vamos às perguntas do público, Ítalo? Ai meu Deus, essa é a hora, a hora mais esperada. Compartilhem aí então, mulherada, essa live, porque agora é a hora derradeira. Vamos lá. Exatamente, compartilhem muito. Acho que a gente tem homens aqui também assistindo a gente, não está só mulherada. Legal. Tem uns caras aqui também que estão super interessados no assunto. Estamos 1.414 pessoas agora aqui com a gente. Vamos chegar a 2 mil, 2 mil pessoas, pessoal, para a gente ter o retorno do Ítalo aqui nas nossas lives de quarta no YouTube. Deixa eu entrar aqui, eu já vou pegar as minhas, depois você apresenta as suas. Eita ferro. Ó, a Elisadora Santos está dizendo aqui, eu estou ficando louca de amor, como faz para esquecer meu ex? Isso já é uma doença. É fácil, você não quer ficar com o seu ex. Você quer o que o seu ex despertou em você. Entendeu? O que que é? Você não está apegado a uma pessoa. Você sabe viver sem ela. Eu alucino que você viveu anos da sua vida sem essa pessoa. Então, você não quer ela. Você quer o que ela despertou em você. O que ela despertou em você? Liberdade, liberdade, emoção, coisas novas. Você mesma pode despertar isso em você. Olha que legal. Você pode ser essa provedora dessas coisas boas. Então, é muito mais simples esquecer o seu ex. Então, ah, eu não estou apegado, eu estou apegado a ele, eu não sei viver. Não, você não sabe viver com o que ele despertou em você. Esse é um anseio da sua alma. Então, desperte isso em você. É muito simples. Tá? Brilhante. Que resposta brilhante, Ítalo. Adorei. Muito boa. Estamos juntos. Só está começando, hein? A Laís está perguntando qual é a fórmula mais... Não. Era uma brincadeira aqui. Qual é a melhor forma de superar alguém... Maria Clara Fontenelle. Qual a melhor forma de superar alguém que na qual você namorou durante um ano, fez tudo que pôde para do nada ele vir dizer que não sentia mais as mesmas coisas que antes e que era melhor ser uns amigos? Eu acho que é um pouco a mesma coisa, né? Se essa pessoa não te quer, você tem que querer alguém que te queira e que te traga coisas boas, né? Sim, sim. E se você notar pelo teor da pergunta, essa história que ela está contando, olha, como ficar com alguém... tem que ter durado um ano, né? E essa é uma história onde a gente... Imagina que a vida é uma grande peça de teatro. Tá, Sérgio? Disso você entende. Lendo essa pergunta, qual personagem essa moça, né? Super legal, uma pergunta muito pertinente. Qual personagem ela está vivendo? Uma protagonista ou uma vítima? Uma vítima. Uma protagonista ou uma vítima? Ou uma vítima, isso. Uma protagonista ou a vítima? Eu acho que é a vítima, né? Ela tinha que ser protagonista da vida dela, mas ela deixou esse cara ser o protagonista e ela se vitimizou nessa relação. Total. Pelo teor da linguagem escrita, a gente já vê, ó, como ficar com o cara que eu fiquei um ano, fiz tudo, ó, olha a vítima falando. E não quer dizer que você seja uma vítima, é só um papel que você está vivendo. Então, se você mudar essa história, ó, fiquei com o cara, aprendi muitas coisas legais, ele decidiu ir embora. O que eu faço? Está vendo uma outra narrativa? Está vendo uma outra narrativa? Essa é a história, essa é a história, essa é a sugestão que a protagonista conta, a protagonista que sabe do seu valor. Então, a nossa vida, tudo é história. Ele me deixou porque ele era um vacilão ou ele me deixou e foi legal enquanto durou, eu aprendi, ele aprendeu e seguimos separados e essa é a vida. Ó, são histórias, mesma coisa, histórias diferentes. Maria Clara Fontenelle, tem que fazer o MAV. Você não pode ter um relacionamento de um ano e fazer de tudo para ficar com o cara e o cara não está nem aí. Você tem que ter alto valor. Aí! Pergunta, como se transformar um comportamento de patinho feio em cisnei? A Ludmila Barros. Nossa! Ela se acha feia, pelo que eu estou entendendo, é isso? Acho que sim. o primeiro passo é se comparar. Não se comparar, né? Você é feio em relação a quem? Não é verdade? Sim. Comparação é uma coisa terrível, então, não se compare. A gente tem que fazer duas distinções, existe o mundo exterior, existe o mundo interno. No meu mundo interno, você precisa, você é linda e tem que se amar e se aceitar profundo e completamente. No seu mundo externo, você também se ama e se aceita e se aprofunde completamente e você é livre para buscar melhorias, né? O que eu posso melhorar ainda em mim, sabendo que eu preciso me aceitar, porque essa sou eu. O que eu posso melhorar em mim para eu me sentir mais legal? Ah, eu posso cortar o cabelo, eu posso mudar, eu posso... É isso, não é pecado você buscar uma melhoria aqui no externo. Desde que você se ame e se aceite e pare de se comparar. Senão você vai gastar trocentos milhões e nunca vai estar satisfeita, porque sempre vai ter alguém mais bonita, mais inteligente, que está olhando para o lado errado, né? Então não se compare, é uma guerra que você nunca vai vencer. A graça simplista está dizendo aqui, olha, tem uma personalidade doadora. Como equilibrar isso numa relação? Uma personalidade o quê? Doadora. Ah, tá. Aí a gente entra na mesma questão da Maria Clara. Fiz de tudo por alguém. Relacionamento é encontrar no meio, né? Um dia de mão dupla, né? Um dia de mão dupla. Eu dou e eu preciso receber. É basicamente isso. Como que eu paro de ser uma doadora que só dou, dou, faço as tripas de coração? Tem uma coisa chamada crença de merecimento. Por que você doa? Porque você acha que você não merece. Se eu mereço, eu dou, mas eu também quero receber. eu dou prazer pro meu parceiro, mas eu quero meu prazer também. Entende? Ah, eu só faço, só faço, só faço, só faço. Quanto menor meu merecimento, mais eu me contento com qualquer coisa. Se eu sei que eu mereço, opa, a gente precisa melhorar a qualidade disso, precisamos melhorar. Eu preciso que você chegue junto também. Eu dou, mas eu preciso que você chegue junto. Então é falar pra você todos os dias eu mereço. É comprar uma coisa que você... Às vezes a gente gasta dinheiro pra dar presente pra uma pessoa que a gente jamais daria pra gente. Esse dá de presente pra você também. Sabe? Nossa, eu comprei uma roupa assim, assado pra fulano e pra mim eu compro uma roupinha qualquer. Não, compra pra você. Você merece. Por que outra pessoa merece você? Não. Então tudo começa com esse ato de se presentear mesmo. Se presenteia, compra pra você. É isso aí, se valorizar. Ó, turma, estamos ainda com 1.473 pessoas nessa live. Evoluímos pouco, hein? Eu também. O retorno do Ítalo aqui, pô, tá sendo tão legal esse papo, gente. Olha, eu ia revelar as mensagens pra brincar com a mente do cara. É, eu acho que não vai rolar, Sérgio. Não tô acreditando. Eles vão perder essa mamata. Esse é o tipo de mamata que não se pode perder, hein? Aliás, complementando um pouco o que o Ítalo tava dizendo, né, mulheres, vocês merecem. É interessante a gente falar também um pouco com relação à sexualidade, né? Porque a gente vive numa comunidade bastante, numa sociedade bastante machista e o homem tende a ser bem egoísta na cama, né, Ítalo? Assim, a gente tem essa... Fora dela também, mas vamos ficar aqui no âmbito do quarto da cama, né? Ele sempre busca a sua própria satisfação sexual e são poucos os homens que buscam satisfazer a mulher. Isso é cultural mesmo, acho que tá intrínseo, tá enraizado. Sim. E mulheres, vocês têm todo o direito, vocês precisam, vocês merecem também sentir prazer e gozar e não... Isso não pode acontecer. Você ter uma relação e não sentir prazer, infelizmente, acontece muito no nosso país por vários motivos ou porque a mulher, enfim, não consegue se desvencilhar de um cara por N motivos que a gente sabe que existem nesse país. Os caras esplancam as mulheres, batem mulheres e são soltos no dia seguinte, enfim. São vários motivos, mas eu acho que é importante a gente falar isso, né, da importância da mulher se realizar também sexualmente, né? E aí, Sérgio, vem daquela conversa que a gente tava falando sobre liberdade. uma mulher que fala eu quero assim, eu quero gozar, é uma mulher livre com a sexualidade dela. Essa mulher deixa um cara maluco, maluco. Então, é lindo, exija, peça, fale. E se o cara, ah, ele achou ruim, ele não é o cara, ele não é o cara. Simples assim. O cara legal, o cara de verdade é o cara que quer te satisfazer, é o cara que tem prazer com o seu prazer. né, eu acho que é, é isso. Sérgio, esse é o masculino funcional. Você pega lá na história da humanidade, né, quando a mulher era uma deusa, o homem, o masculino, ele quer servir a mulher. O masculino, ele quer servir a mulher. Então, quando essa mulher, ela é livre, tem toda essa potência, esse homem que é funcional, que não é esse maluco, ele quer servir a mulher. Ele sente prazer dando prazer pra ela. Então, é um balé lindo quando a gente tem uma mulher saudável, né, forte, sabe do seu valor, e um homem saudável. Ah, esse homem não é saudável. Uma mulher saudável, ela vai expurrar esse cara e não vai aceitar menos do que ela merece. Com certeza. Turma, compartilhem mais, compartilhem mais pra gente chegar a duas mil pessoas aqui nessa live, pra gente ter todas as mensagens. Isso aí deve ser uma caixa preta que você deve guardar, hein, Ítalo? Isso aí deve ser um tesouro. Turma, duas mil pessoas, a gente tá longe disso ainda. Estamos com mil e quinhentas. Vamos lá, compartilhem bastante essa live. A gente tem que bater as duas mil. Compartilhem, colem nos grupos de WhatsApp, chame nos stories, no Instagram, se a gente bater duas mil, vocês vão escolher o que eu vou perguntar para o Sérgio Maroni. Essa é a prova, não foi combinado, mas a gente resolve isso aqui, não tem essa. Vocês que mandam. Olha, Ítalo, a Nina Dabison está perguntando aqui, olha, o que você acredita que não pode faltar num relacionamento para que ele não caia na rotina? A paixão ama a novidade. A paixão ama a novidade. Traga novidade para o seu relacionamento. Quanto mais novidade, mais apaixonado vocês vão ficar. Existem casais que se amam, mas a paixão morre. Por quê? Perdeu novidade. Então, a paixão ama novidade. Usa o seu poder do feminino, essa mulher múltipla, traga novidade. E eu não estou falando assim para fazer, não são pirotecnias, é novidade. Ah, vamos sentar e ver Netflix? Não, vamos sentar e ir na música, tocar um violão, beber um vinho diferente. Não fique naquela busca por segurança, ah, vou pedir isso porque é certo. Não, vamos para o desconhecido, vamos para a novidade, vamos viajar para onde a gente nunca viajou, vamos beber um vinho que nunca bebemos. A paixão ama a novidade. Enquanto houver novidade, haverá paixão. Boa. É isso. A Jaini de Oliveira está perguntando aqui como manter a relação pós-traição. Uau. Delicado. Delicado. Não tinha uma mais fácil. É, pois é, mas eu gostei dessa e eu selecionei essa porque eu achei bem interessante mesmo. A gente vê, inclusive, famosos aí que saem em todos os lugares, que se separaram porque houve traição e de repente voltam e ficam numa boa. Eu acho que é muito difícil mesmo superar isso, né? Ainda mais se isso não é o combinado do relacionamento, enfim. Quando, sei lá, eu acho que tem vários... O combinado não sai caro, aquela coisa, sabe? Então, se você, né, casou, achando que fosse ter uma relação monogâmica, não sei o que lá, e traiu, eu acho, eu não sei se eu seria capaz de superar isso, não. É, cara, eu trago... Bom, vamos lá. Você tocou num assunto interessante, ó, esse é o combinado. Às vezes você é casado com uma pessoa e ser fiel a ela é ter relações poligâmicas, né? Então, o combinado não sai caro. Agora, vocês resolveram viver uma relação monogâmica. Alguém traiu alguém. O que que a traição é? A traição tá mostrando que é um sintoma, né? Não é... Pode ser um sintoma, não é a culpa de ninguém, mas pode ser um sintoma de que esse relacionamento tem alguma coisa pra ser olhada, né? A traição não é um problema, a traição tende a ser um sintoma. Existem exceções também, às vezes a pessoa não tem o caráter, aquela coisa toda. Mas, cara, o que eu posso trazer de ensinamento, Sérgio, é o seguinte, perdoar não é esquecer. Eu sempre conto essa história. Vamos lá. Chamei pra tomar um café aqui em Macaé, na minha casa. Ô, Ítalo, tô aqui em Macaé, vamos tomar um café. Você gosta de café, cara? Não, não tomo café. Mas tudo bem, eu posso tomar uma água tônica, alguma coisa assim. Uma água tônica, vai, tem uma melhor água tônica de Macaé, cara. Não, vão aí, a gente vai bater um papo, vamos combinar vídeos pro canal, a gente vai trocar uma ideia. Demorou, cara. Você vem aqui, entra na minha casa, tem uma imagem de um Buda que eu ganhei da minha esposa no dia dos namorados. Aí, ao entrar na minha casa, você esbarra no meu Buda, o Buda quer, você, Ítalo, cara, foi mal. Não, que isso, irmão, fica tranquilo, vamos tomar nossa água tônica. Aí, foi embora. No outro dia, alguém da minha equipe falou, oi, tudo bom, Sérgio? Tudo bom. Essa conta do Ítalo, custou mil reais o Buda. Como assim? O Ítalo falou que estava tudo bem. Aí, o meu funcionário fala pra você, sim, está tudo bem, o Ítalo não guardou rancor nenhum, mas perdoar não é esquecer. Então, você tem que pagar o Buda dele. Ele está sentindo falta do Buda dele. O que eu quero dizer com isso é que, tá, você perdoou uma traição. Não tem certo e errado? Você achou que deveria? Ok. Mas perdoar não é esquecer. Então, se, a partir do momento que o cara trai, digamos que ele traiu, sei lá, virtualmente, em teoria, eu acredito que ele perde o direito dele de ter a privacidade dele, então, até que ele conquiste essa privacidade, entende? Porque perdoar não é esquecer. Sabe? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa de antes, a tendência é que as coisas se repitam. A tendência é que as coisas se repitam. Então, tá, vamos fechar aquele ciclo e vamos iniciar um novo ciclo. Nesse novo ciclo, eu te perdoo. Eu achei que deveria perdoar, mas a hora que eu quiser pegar o seu WhatsApp, eu vou pegar a hora que eu quiser entrar no seu Facebook. Nada que tenha, tá? nada de senha, não. Esquece liberdade, privacidade, esquece. É assim ou não é assim? É tipo isso. Senão você tá, nada vai mudar, sabe? Você tá voltando pra configuração antiga. E a tendência é que as coisas se repitam. Então, você precisa fechar essa configuração, esse balé que tava pré-arranjado e criar a nova configuração. Nessa nova configuração, infelizmente, você perdeu o seu direito de ter a senha do seu celular, cara. Tipo isso, tá? É, e se o cara não topar, cai fora, né? Porque vai continuar na mesma. Vai continuar te chifrando, entendeu? Então, cai fora, mulher. O Wesley tá dizendo aqui, olha, como chegar numa mulher da forma mais educada? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Você falou do flert, né? Do olhar, do sorriso, do toque, da conversa. Acho que tudo isso vale pro homem e pra mulher, né? Sim. Eu gosto muito da via indireta. A sedução tem várias escolas, a sedução pro homem, né? Tem várias escolas. Tem a via direta, eu já testei, cara, não fui bem sucedido. Vou perguntar se você já foi bem sucedido nisso. O que é a via direta? Uma vez eu tava num bar e eu cheguei assim, ei, você é a mulher mais linda desse lugar. Ela olhou pra mim, obrigado, e foi embora. Essa é a via direta. Eu não gosto muito disso, porque coloca muita pressão, é chato. Eu gosto de chegar e puxar um papo, sabe, ver alguma coisa. Nossa, que legal essa tatuagem de Buda, um exemplo. Que legal. Fazer uma esogio, é uma boa maneira de puxar um assunto, né? Não falando assim, você é linda, você é maravilhosa, não assim. Tão sexual. É, não tão direto. É assim, nossa, que legal, você tem uma, esse símbolo, o que quer dizer esse símbolo? Eu já fiquei com uma menina assim, eu vi ela com aquela mão de Fátima, não sei qual é o nome daquela, é tipo uma mão que tem um olho dentro, é Hans, não sei. Era um pingente, nossa, que legal, eu sempre vejo essa imagem em vários lugares, o que quer dizer? Foi a primeira palavra que eu falei. Nossa, isso aqui é a mão de Fátima, isso significa, é um símbolo de proteção, que legal, ficamos conversando, conversamos, descobri que ela tinha ido num show, eu fui também, coisas incomuns, e acabamos ficando. Que ótimo. Olha só, o Rodrigo está falando aqui, eu achei ótima a pergunta do Rodrigo, cara. como manter uma ereção acima de 30 minutos? Putz, Grilo, aí é rabaz desse, olha, eu tenho dois filhos. Levando em consideração que a média do brasileiro é o que? É 11 minutos, não era isso? Acho que alguma coisa assim. Ele está até bem já com 30 minutos, né? Ele está querendo, ele está querendo, né, dobrar a meta, né? Meu Deus do céu. É o Guinness, cara, como é que é o nome dele aqui? Rodrigo, Rodrigo Martins. Você está querendo Guinness, irmão, pô, agora com isso, já está muito bem 30 minutos. Muda aí para, sei lá, Sérgio, qual é o nome do cara? Rodrigo. Rodrigo, underline, semideus, quando você conseguir isso aí, meu amigo, né? Você vai ser, faz um curso, método Erectus 30, alguma coisa assim, cara. E tem tantas coisas para fazer também, né, que pode ganhar tempo, não precisa estar de fato ereto o tempo inteiro, né? Tem tantos, tem dedos, tem língua, tem tanta coisa que você pode fazer também. O corpo é uma infinitude de coisas para explorar. Nossa Senhora. Fala para ele procurar sobre tantra, de repente ele consegue inovar na técnica dele, sem precisar dessa ereção toda. Ítalo, quais itens, não, 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 para se manter de pé, quais itens um relacionamento precisa ter para se manter de pé, na sua opinião? É o que você trouxe, tá? É individualidade, cada um tem que ter sua individualidade, eu sou eu, você é você, né? Somos dois, e aí a gente tem uma outra, outra vida, né? Um mais um é igual a três, a minha vida, a sua vida, é se aproveitar mesmo, é se curtir. E o que você acha, cara? O que você acha que é necessário para um relacionamento ser saudável, você que é um cara, que tem essa, projetos, tem essa vida, o que você, o que você, o que faria você, ser feliz num relacionamento assim, plenamente feliz? Eu acho que é isso, acho que é parceria com liberdade, acho que é... senso de humor, é muito importante, porque a vida é muito difícil para todo mundo, o que mais? Eu acho que é isso, acho que é parceria, liberdade, senso de humor, lealdade, para mim é muito importante, mais do que fidelidade, Ítalo, mais do que fidelidade, porque é importante a gente colocar aqui a diferença entre fidelidade e lealdade, são coisas completamente diferentes, né? É aquilo, se você tem um acordo com a sua mulher ou com o seu parceiro, que vocês têm um relacionamento aberto, vocês estão sendo leais uns aos outros e estão se relacionando com outras pessoas, né? Agora, fidelidade, eu particularmente, eu não acredito em fidelidade, eu acredito em lealdade, eu acredito, mesmo que eu não tenha um relacionamento aberto, eu gostaria que a pessoa me respeitasse, fosse leal a mim e não se relacionasse, como eu não acredito em fidelidade, eu acho que vai, algum momento pode acontecer dessa mulher se envolver com alguém, eu gostaria que essa pessoa não fosse alguém do meu círculo de amizades ou da minha família, ou da... Entendi. Eu acho que tem que haver respeito e aí eu acho que a gente está colocando isso dentro do guarda-chuva da lealdade. Então, assim, eu já parto do pressuposto de um relacionamento que fidelidade não existe, eu sou assim, eu acredito nisso, mas eu acredito, eu gostaria que a pessoa fosse leal a mim e que, se numa situação de uma viagem, a gente está não sei quanto tempo longe, conhecer uma pessoa interessante, conhecer uma vez na vida, que não se envolva emocionalmente, porque aí sim é traição, aí sim não está sendo leal, é uma coisa só sexual, eu separo as duas coisas, acho que sexo é uma coisa, amor é outra, então, assim, é isso, sabe, eu acho que lealdade é fundamental também para um relacionamento se manter em pé. Incrível que tudo que você falou são aspectos que o masculino, que a energia do masculino, entenda, todo mundo tem essas duas energias, né, uma mulher tem energia masculina e feminina, um homem tem energia masculina e feminina, esses são os aspectos mais admirados de um masculino estável, masculino em equilíbrio, os homens apreciam muito a lealdade, muito a lealdade, né, existe essa, a gente ensinou, por sobrevivência, a gente aprendeu a ser leal, homens, essa parceria que os homens têm, né, homens saudáveis, né, então, lealdade, liberdade, parceria, então, ter alguém que está com você de verdade, então, isso é fundamental, são coisas que o masculino aprecia, se você vê as pessoas, grandes nomes, assim, sempre está do lado de uma mulher, de uma grande parceira, né, se você vê os grandes nomes da humanidade, Napoleão, Bonaparte, Henry Ford, grandes nomes, sempre tinha uma mulher ao lado, muito parceira, então, essa dupla era imbatível, entende? Total. Olha, eu vou ler uma última das minhas perguntas aqui, Ítalo, se você quiser pegar as suas aí já. Ai, papai, deixa eu separar aqui as minhas, então. Sérgio Maroni na fogueira. Vai ser o quadro Sérgio Maroni na fogueira. Namorei um cara que já era meu melhor amigo há anos. Terminamos, ainda gosto dele, não superei e ainda somos bem amigos. Ele vive me instigando, fico confusa, na dúvida. O que fazer? Tenho insegurança. Então, tá, eles são amigos e o cara instiga, ela tem essa dúvida se ele está instigando, se é só brincadeira. Se é confusão na cabeça dela. Aham. nunca se declare. Primeiro conselho, olha, eu estou gostando de você. Não se declare. Deixa essa, não é fazer joguinhos, tá? É só pra você... Eles já tiveram um relacionamento, tá? Eles já, já, né? Eles já eram amigos antes, tiveram um relacionamento, pararam, continuam amigos e ela fica na dúvida se ele está jogando um charminho ou não. Ah, lindo, valida. Ah, vamos sair, criem momentos a sós. Esse é o... Igual aquela história da escolinha. Tem gente conversando, na hora que vocês vão se beijar, vocês têm que ficar a sós, entendeu? Então, vocês têm que encontrar um pretexto pra vocês, sei lá, ir num restaurante, assistir um filme juntos. Aí vocês vão usando a escala da conquista. Olhar, sorriso, conversa, toque. Então, arruma um pretexto pra ficar grudadinho, e aí você vai validando. Se a coisa for evoluindo, vai acontecer, tá? Você não precisa necessariamente falar. Mas vocês precisam estar a sós, vendo um filme, alguma coisa, e usar, e escalando pro toque físico, porque depois do toque, o próximo passo tende a ser o beijo. Incrível, incrível. Muito legal. Quer me botar na fogueira já? Ai, ai, quero, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que que eu posso... Ah, essa pergunta aqui é só pra gente esquentar. Maroni, casa comigo, ó, isso aqui não é uma pergunta, gente. Eu quero perguntas pra botar ele na fogueira. Vamos lá. Você deu oito dicas, você deu cinco dicas no seu canal. Vai. Dá cinco dicas, qual a dica que você... pra você é irresistível? Nossa, Ítalo, isso é apaixonante numa mulher. Isso é apaixonante. O que é apaixonante pra você, cara? É a segurança da mulher em tomar a iniciativa, por exemplo. É uma coisa que... Você gosta de mulheres que tomam a iniciativa? Eu gosto, mas tem que saber tomar a iniciativa, que é isso. É um olhar, é um sorriso, é isso, é uma sinalização. E aí eu acho que cabe a nós fazer a aproximação, mas já recebi, já fui muito aproximado e da maneira correta. Eu acho que é importante saber a maneira correta de se aproximar, só. Não é jogando pra ser bem vulgar, não é jogando os peitos na cara, não é, sabe? Não é isso. Eu acho que é através do olhar, da conversa. Eu acredito muito num flerte que vai acontecendo sem saber do seu termo escalada da conquista. Eu sempre acreditei muito nisso, assim, você começar um papo despretensioso, sabe? Querendo saber um pouco mais da pessoa, elogiando um acessório, alguma coisa. E aí essa troca vai, conforme vai desenrolando, você vai sentindo aí como conduzir a situação. É uma coisa que vai fluindo, não começa muito direto, né? É uma dança mesmo, realmente uma dança. A gente se olha, a gente se atrai pelo que a gente vê primeiramente e logo a gente vai validar a validação na conversa. Cara, a conversa tá fluindo. É gostoso assim, né, cara? Com certeza. Perguntar, você já sofreu por amor, cara? Porque o que me fez estudar tudo isso foi uma decepção, um pé na bunda. Já sofreu por amor? Já, já. Poucas vezes, mas já. Já e assim, foi muito difícil pra mim superar, assim. Eu fiquei uns dois, três meses sofrendo por amor. Eu só consegui superar, inclusive eu fiquei dois, três meses sem transar, sem, tipo, sabe, sem interesse nenhum, assim, achando todas as mulheres desinteressantes. Fiquei bem mexido mesmo, assim. Sofri bastante nessa época. E aí eu só consegui resolver isso com outra mulher. Dez meses depois, acabei me interessando por uma outra mulher e aí, enfim, superei isso. E o que tem, então vamos lá, eu quero fazer uma engenharia em reversa. O que que fez você sentir atração novamente, depois de três meses? Como é que você fez meio que pra ter essa liberação, vamos chamar assim, nossa, eu preciso seguir minha vida, eu preciso, quais são as estratégias que você usou? Porque é interessante a gente também ver na prática que a gente sofre também, né, cara? Será que eu posso falar aqui? Eu falei caramba. Quantas pessoas estão aqui assistindo? Por favor. 1.397 pessoas nesse momento. Olha, gente. E aí, você fala ou não? Eu acho que eu não vou falar não, porque ninguém batalhou pra botar a gente com 2.000 pessoas aqui, eu não vou abrir a minha vida assim, expor esse... Vou deixar pro nosso retorno aqui. Vou deixar pro nosso retorno. Então tá, tá anotado. Mas eu me obriguei, eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, não, eu preciso superar isso, eu tava no Rio Grande do Sul, um lugar que tem muitas mulheres lindas, então isso também favoreceu, e não vou contar exatamente o que aconteceu, mas vocês vão ficar com essa pulga atrás da orelha aí. Na próxima, no próximo encontro, no retorno, a gente... No retorno, a gente esclarece melhor essa questão. Eu coloco ele com essa parede, deixa comigo, mas vocês precisam chegar juntos, hein, pessoal. Interessante, cara. O que é um valor inegociável pra você? Inegociável. Liberdade. Liberdade. Total. E... Pra você, foi natural esse... Se relacionar? Sempre tratou com naturalidade essa... Conversar com mulheres, ficar com mulheres. Por exemplo, eu fui um cara muito tímido. Talvez por eu colocar essas mulheres num pedestal. Como é que foi essa experiência pra você? Sempre foi super tranquilo? O que você poderia dar de dica também pra homens e mulheres que têm essa insegurança de se aproximar do sexo oposto e buscar essa relação? O que você usa de estratégia? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa, você já falou uma coisa que eu acho que inibe bastante, né, que é você endeusar, você colocar aquela mulher num pedestal. Enfim, por mais linda que a mulher seja, por mais cinética que ela seja, por mais... é uma mulher, tem as suas necessidades, os seus anseios. Então, assim, a gente desmistificar isso acho que já é uma coisa bem legal de se dizer. A segunda coisa é isso, é você investir em você pra você ter repertório. É você, porque... É isso, é o olhar, o primeiro contato, depois vem um sorriso e depois vai vir uma conversa. Se você não tiver repertório, se você não tiver argumento, se você não tiver história pra contar, experiência de vida, se você não se mostrar uma pessoa curiosa também, pra não ficar falando só de você, fica chato, você não avança, você não evolui. A não ser que ela esteja realmente muito afim ou ele esteja realmente muito afim, enfim. Mas eu acho que são coisas importantes. Perfeito. É isso. Eu, por mim, eu não... eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, atrás da orelha, tá? Não vamos esquecer isso, mas eu tô satisfeito, eu tô satisfeito pelas perguntas. Deu-se por satisfeito? Sim. Ah, como foi seu dia? Uma pergunta aqui. Como que é um típico dia seu? Vamos lá. Oi? Como é um típico dia seu, Sérgio? Olha, em tempos de pandemia, que tá tudo parado, eu acordo. a primeira coisa que eu faço é tomar minhas formulinhas, aí tomo meu café da manhã, minhas fórmulas manipuladas, tomo meu café da manhã, dou uma checada nos e-mails, nas mensagens de texto, aí eu vou treinar, aí eu lanço, aí eu faço uma outra coisa no computador também, pesquiso gente pra chamar pra live, enfim. Não tem muito segredo, meu dia a dia é muito comum, muito básico. tanto que o pessoal me cobra, ah, faz mais stories do seu dia a dia. Falei, gente, se eu ficar fazendo, você não ia achar um show. Parece que eu não... Porque é isso, assim, eu quando, geralmente quando eu saio, quando eu vou alguma coisa assim, eu não fico com o celular na mão, eu não gosto de ficar... Eu preciso me forçar a mostrar um pouco dos bastidores. Legal. Porque eu sei que as pessoas têm essa curiosidade, mas não tem grandes coisas, assim, no dia a dia não tem grandes coisas. De vez em quando acontecem coisas extraordinárias, mas eu acho que isso na vida de todo mundo, né, gente? E quando se faz uma novela, então, pessoal, a gente fica sem vida, literalmente. Principalmente se você tem um papel importante, porque a gente grava quase que um longa-metragem por dia. Então, você imagina, eu passo 12 horas no estúdio, gravando, chego em casa, tenho que decorar 30 cenas por dia seguinte. Cara, é uma loucura, bicho. É uma loucura. Italo, eu só, assim, deixa eu te fazer mais duas ou três perguntinhas que eu tenho aqui de curiosidade a seu respeito. Porque, assim, no seu Instagram, eu vi... Aliás, como é que você está no Instagram? Vamos dizer para o pessoal que está assistindo a live aqui que você está no Instagram, está no YouTube, sempre Italo Ventura, tem arroba, underline, alguma coisa assim? Deixa aí as suas redes sociais para o pessoal. É o arroba Italo Ventura no Instagram. E no YouTube você procura Italo Ventura. se encontra. É fácil. É fácil encontrar. Eu vi vários relatos de pessoas lá no seu Instagram te agradecendo pelas consultorias. Eu queria... Você tem alguma ideia de quantas pessoas você já ajudou? Olha, eu não sei. Eu sei que eu tenho mais de 10 mil alunas. Mais de 10 mil alunas? 10 mil alunas. Em todos os meus treinamentos. Eu sou acostumado a fazer grandes mentorias, com 200, 300, 500 mulheres ao vivo. Então, tem toda uma dinâmica para isso. Mas, dado o tamanho do trabalho, do canal, eu acho que são algumas milhares. Isso me deixa extremamente feliz. Agora, diretamente, eu não tenho esse número. E elas seguem a risca, as suas dicas, ou elas, às vezes, dão para trás? É difícil a gente seguir na primeira... Na primeira, porque a gente... Normalmente, as pessoas, elas sempre ficam... Ah, será que funciona? Eu acho que... Deixa eu botar o meu tempero. E... Agora, quem é minha aluna, aí eu meio que obrigo a seguir minha risca. A risca, porque eu pego bastante no pé delas. e faz isso. Eu falei para não mandar mensagem. Então, quando tem um contato mais próximo, eu tenho mais controle disso. Mas é normal. A nossa vida, ela não é linear. Vou fazer isso e vai ser reto. Ela é assim. E aí, a gente vai aprendendo, errando e acertando. Esse é o desenho da vida, né? Tudo é aprendizado, na verdade. Com certeza. A gente está aqui para isso, né? Para evoluir, eu acho. A vida é uma constante evolução, na minha opinião. Na minha modesta opinião. Ítalo, qual o caso mais engraçado, estranho, ou absurdo que você já colocou? Cara, eu achei que eu tinha visto de tudo, mas a cada história me surpreende. Existem histórias realmente tristes, tipo esses assuntos que você me trouxe, nossa, alguém que está com outra pessoa por necessidade, assim, porque não pode ir embora e vive um relacionamento muito ruim. Mas existem, nossa, cara, agora de cabeça, teve um caso, teve um caso que, não, não vou falar isso também, só na próxima live. Está vendo, turma? Olha só, vocês não fizeram a 2 mil visualizações aqui, vamos ter que fazer uma segunda live. Vamos ter que fazer uma segunda live. Vamos ter que fazer uma segunda live. E a gente conta com vocês, menos de 2 mil pessoas e a gente não... A gente nem abre a câmera. Nem abre, fechado. Tem que ter 2 mil pessoas antes da gente começar a live, tá bom, pessoal? Combinadíssimo, tamo junto. cara, eu queria te agradecer demais por você ter topado esse papo, te agradecer por ter vindo aqui trazer todo o seu conhecimento pro pessoal de casa, agradecer a quem acompanhou essa live com a gente aqui também, muito obrigado. Compartilhem ela, porque ela vai ficar aqui salva no canal e tem muitas outras lives também, tem muito conteúdo legal, tem conteúdo aqui, tem vídeo de flerte, tem vídeo de dicas de sexo também. A gente falou pouco sobre sexualidade, né, mas de repente na próxima live a gente pode falar um pouquinho mais, né, Ito? É boa, eu acho que é a parada, desde as mensagens até as técnicas, né, na cama. E esse tesouro que você tem nas mãos, isso aí é de um valor incrível, e eu quero isso aí, inclusive, cara. Opa! Será? Mulherado, o que vocês acham? Entregar esse tesouro na mão de um homem, isso é perigoso. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigado de novo, viu, cara? Mais sucesso ainda pra você. sigam o Ítalo Ventura aí, pessoal, no YouTube, no Instagram, se já não estiverem seguindo, imagino que muitos de vocês já estão seguindo. E é isso, muito obrigado mais uma vez a todos pela participação e a todas também. Ítalo, tudo de melhor pra você, viu? Valeu, irmão, obrigado pelo convite, vamos repetir a dose, e você é um cara sensacional, uma vibe incrível, o bate-papo é sensacional. Até a próxima, valeu. que você gostou. Obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.